Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no nosso desafio da geleira e o Gabriel agora tem companhia, já tem companhia desde o episódio passado, é que beleza, fui tomar uma cerveja o vagabundo, cara de pau. Agora a gente tem que começar a tomar cuidado com alguns detalhes, o principal e o primeiro deles é a comida, tem comida para todo mundo? Não sei. Esse maluco está quase curado, eu vou tirar isso aqui e vou definir a cama para ele. Eu sou obrigado a deixar as lâmpadas desligadas no momento, porque eu estou no inverno vulcânico, eu estou entrando no inverno, no invernão mesmo, e não está bom. Bom, eu estou com os mecanoides, eu vou acelerar até aqui, ao invés de ficar falando eu vou acelerar. E eu vou diminuir o range para eu não ir pegar coisa muito longe. Vou diminuir esse range aqui, rapaz, não ir até lá onde estão os mecanoides e pegar as coisas. Eu tenho nada aqui para deletar, para transformar em aço, quanto eu tenho de aço disponível de 64, eu preciso de muito aço. Preciso de muito aço. O Gabriel está cozinhando, isso é bom. Deixa cozinhar tudo o que tiver para cozinhar aí e a gente tem que aguardar mais comida, porque na situação... Está vendo? Está diminuindo a iluminação. Acho que amanhã já não tem mais nada de iluminação, porque amanhã é o dia 15 e já é um dia antes do invernão mesmo. Eu acho que eu vou colocar aqui, tarefas, eu vou colocar para fundir arma sempre, mas... Não, sempre não. Vou deixar sempre a quantidade de vezes que eu quero. Vamos fundir três armas agora aqui. Deixa eu ligar ele. As armas eu não vou deixar ilimitado também, não. Os mecanoides acordaram. Vou diminuir a área da arma também, só para cá, para a área da base. Tem que enterrar esse corpo aí, mano. Fazer mais uns túmulos aqui. Olha lá, está fundindo as armas. Permitir cadáveres humanos, ok. Espera aí que senão ele vai enterrar. Tá, se é que enterrou, deixa, né? Eu não posso cancelar. Definir colono. Dá para definir colono para a cova, né? Ok. É, energia, então. Eu estou na pendura aí da energia, né? Quanto de aço eu fiquei agora? 78. Eu acho que as outras armas eu não consigo fazer mais nada. A minha baliza, ela está num ponto aqui que ela pega praticamente tudo. Eu vou remover essa área aqui, ó. Para eles colocarem tudo na área da baliza. Aí, ó. Aí fica tudo dentro da área da baliza agora. E aqui, eu vou remover essa área e vou esticar essa aqui. Que agora está tudo dentro de casa. Aí agora, quando aparecer um comerciante... Ah, apareceu. Esperar eles puxarem as coisas tudo para cá, para dentro de novo. E aí eu vou falar com os comerciantes. Só que eu não vou falar mais com o Gabriel, tá? Agora eu vou usar a Arlene. A Arlene, ela tem um social de 4.82. Ela tem um foguinho, então... Ela é melhor para negociação. Deixa só eles limparem tudo aqui. Só que eu não posso demorar muito. Vamos lá. Vamos ver. O que eu vou vender? Arroz, não. Componente, não. Couro. E aí, vendo os couros, eu tenho 36 de pele azul. Eu vou manter a pele azul. Só para se eu precisar fazer umas barricadas. Mas pele de lobo, eu vou vender. Pele de pantera, eu vou vender. Pele pesada, eu vou vender. Pele de urso, eu vou vender. Medicina, não. Antibiótico, não. Vou vender essas bombas de pulso eletromagnético. Ah, ele tem aço. Menos 1.408. Eu tenho dinheiro de sobra. Plaste e aço, não. Lúpulo, vou vender. Madeira, preciso comprar madeira, hein. O que ele compra aqui das roupas? Compra touca. Compra essa touca também. Veste tribal, casaco cobre. Casaco horrível. O que mais? Mano, peraí. Deixa eu confirmar. E dar uma pausa. Aí, agora eu tenho... Agora eu tenho aço no bagulho, mano. Peraí, agora deixa eu... Dá só uma... Uma girada aqui. É, acho que não vai dar tempo de desvestir os caras e vender as roupas para o comerciante. Eu poderia tentar, mas eu acho que não dá tempo. Vamos ver se o Gabriel consegue desvestir. Aí, vamos lá. Desvestir 1. Postular pesquisa de próteses. As próximas pesquisas importantes, eu preciso dar... Agora eu tenho como construir, né? A bancada avançada de pesquisa. Mas eu acho que eu vou ir para a refinação de biocombustível, porque depois eu posso ir para a cápsula de transporte. Então, eu vou pesquisar a refinação de biocombustível. Vamos lá. Abre aqui. Claro que o Randy não ia deixar barato, né, mano? Claro que ele ia mandar a porcaria de um... Não sei por que eu estou em desvestir esses caras, mano. Eu preciso estar com a baliza comercial. As roupas precisam estar dentro da baliza. Não vai dar tempo. E esses caras aqui... Eita, eu vou perder aqui, mano. Peraí. Deixa eu aumentar a área. De onde esses caras podem ir. Até aqui para eles poderem consertar. Aí. E acelera. Aí, boa. Eu preciso ainda pegar essas coisas. Priorizar, priorizar, priorizar e priorizar. Porque tem que estar dentro da área da baliza. A prata também. O dinheiro também tem que estar dentro da área. Preciso comprar madeira. Acho que a quantidade é essa mesmo, né? Deixa ele carregar a prata ali. Gabriel, onde você vai? Ah, boa. Vou consertar. Ok, 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 ok. Vamos lá. Ele tem bastante comida para vender. Só que a carne dele está bem cara. Ele está pedindo 3.16 na unidade da carne? É isso mesmo? É isso mesmo. Não faz sentido. Porque a refeição pronta dele, ele está pedindo 23 na unidade. Tecnicamente, aqui a carne sairia 2.3. Porque se eu fosse usar 10 carnes para fazer uma refeição, a refeição sairia por 31 prata. Aqui está saindo a 23. Então, eu vou comprar as refeições. Vou comprar as refeições. Arroz, ok. Componente. A pele, eu vou manter essa pele azul. Medicina fica. Baseado não. Ambrose, eu vou vender também. Aço, eu já comprei tudo. Talvez eu compre a madeira também. Ele tem 751 de madeira. Vou comprar também. Vou comprar que é material de construção. E em uma emergência, a madeira é importante. Só não sei se eu preciso de tudo isso. Vou comprar umas 500 só. Acho que assim está bom. Ok, temos um acordo. Aí, beleza. Vou carregar as coisas para dentro. Pesquisa, não. Trabalhos. Deixa eu ver aqui como estão os trabalhos. O Gabriel, não. Então, quem fica na pesquisa é a Arlene mesmo. Prioridade 1. Eu acho que eu preciso melhorar essa minha área das torretas, viu? Eu tenho quanto de aço agora? 620. Seria interessante aumentar a minha produção energética. Isolar isso aqui para não ter tiroteio por aqui, ó. Eu acho que seria a decisão mais acertada seria isolar isso aqui, mano. Mesmo eu gastando muito material, eu tenho que evitar tiroteio nessa área. Vou fazer mais duas. Uma aqui, uma aqui. E aí eu isolaria essa área. Eu vou gastar bastante material, mas eu vou deixar safe. E aí eu deixo aberto essa área aqui, ó. Essa área aqui eu deixaria aberto. Mano, eu tenho que aproveitar essa quantidade que veio de material. Deixa eu construir aqui o muro. Não, os caras foram embora já. Então, o que eu tinha que fazer... Já foi. Eu posso estar tomando uma decisão errada, mas eu não quero realmente arriscar. Eu não quero arriscar. Não vai ter aço suficiente. Ah, tá. Só tá fora da zona de armazenamento. Põe a refeição para dentro, que eu vou precisar de várias. Porque eu tenho que passar o inverno. Eu só tenho 40. Talvez eu não tenha energia para esse inverno. Esses dois ligam um no outro. Esses dois ligam o outro, mas esse aqui não chega o fio lá. Energia, cabo elétrico. Eu teria que puxar o fio. Ô, Gabriel. Uma reaçãozinha ao estresse aí mesmo. Não aguentou o tranco. Cancelei isso aqui. Tá bom, Gabriel. Você foi um guerreiro até aqui, mano. Beleza. 380 de aço. Vou acelerar. Vou esperar passar essa reação estresse aí do Gabriel. Vou ter que colocar um teto aqui, ó. Nessa área aqui. A dos cabos expostos. Acho que o pininho aqui, para eles treinar. Não seria uma má ideia, não. O pininho aqui, ó. Vamos treinar a pontaria. Aí o Gabriel vai ficar atrapalhando o povo aí, mano. Parece ser bundão. Bom, essa nave que o Randy mandou praticamente selou a maior parte dos meus problemas, né? O Gabriel não está mais escondendo. A planta de arroz morreu por causa do frio. E eu estou no inverno de fato agora. Invernão brabo. Esperar o Gabriel acordar para construir o restante das coisas. O Cuon. Construir. O Gabriel. A Arlene também constrói bem. O Cuon é horrível na construção. Então não vale a pena. Caça não adianta. Agricultor. Ele vai podar e vai plantar o Cuon. Pronto. E agora o Gabriel não faz mais isso. Não é mais a atribuição do Gabriel. O Gabriel volta a trabalhar. Olha, já está vendo 93 lá fora. Vamos ter que desligar isso aqui. Desligar isso aqui. Vamos ficar sem energia para... Olha só como está gastando energia. 180 de aço. Missão falhou. Não estou nem aí. Ok. As baterias agora. Quatro turbinas. Nossa. Acho que eu fechei na hora certa, hein. Acho que eu fechei na hora certa. Porém agora... Deixa eu ver aqui por onde esses caras estão vindo. Qual que é a situação. Estão vindo com um arco. Mano, arco? Sério? Mas esse aqui parece que está com uma roupa decente, hein. Não, casaco de pano. Só era cor. Só me enganou. Jaqueta de couro. Lã de alpaca. Esses caras aqui, mano. Esses caras não vão chegar aqui. Esses caras não vão chegar aqui. Pode soltar, deixar rolar. Um pedaço de aço ali embaixo. Eu quero uma invasão que eu posso utilizar aqui junto com esses mecanoides aqui. Esses caras fugiram. Esses caras não aguentaram. É, Gabriel. Chega, né? Menos cento... Menos noventa e quatro agora. Deixa essas roupas pra fora. Isso aqui não vale a pena. Isso aqui não vale a pena. Nem isso. Deixa pra lá. Não vale a pena não, mano. Outra trilha de aço. Se eu olhar por aqui é mais fácil, né? Cento e cinquenta. Vagando triste, Arlene. Ok. Essas reações são aceitáveis. Eu acho que é... Isso, né? Até aqui. Porque aí eles conseguem passar pelo saco de areia. E aqui eu tenho uma defesa. Será que dá pra tentar arriscar ligar a lâmpada? Pra fazer o arroz agora que eu tenho quatro turbinas? Vamos cobrir. Eu acho que não dá. Era bom ela sair logo pra tomar o dano de frio, né? E já cair. Ó lá fora. Tá menos cento e dois. Tô entrando no meio, na meiuca do inverno. Mas tá tranquilo. Por enquanto tá de boa. Ok. O Cuon tá esperando ali a treta. Aqui dentro tá iluminadinho. Vamos ver se a lâmpada... Ela não vai aguentar a bateria. Beleza, terminou a pesquisa. Adianta eu tentar ir pra cá, pra cá, pra cá. Eu tenho que primeiro construir a bancada de alta tecnologia. Eu não tenho material pra isso. Eu não tenho. E daqui pra frente, praticamente tudo vai precisar disso. Energia geotérmica não adianta eu pesquisar. Espuma contra fogo. Refeição de sobrevivência embalada. Não preciso que eu tô no frio de lascar. Morteiros. Vai, morteiro. Vai, porque é uma pesquisa demorada. Deixa eu rolar. Fisco de colapso grave. Quantas refeições eu tenho? Eu tenho que passar o inverno, mano. Trinta refeições. Vamos lá, Randy. Mano, dá umas cartões de carga aí. Bem na hora. O que que tem aqui? Uh, rapaz. Olha o Randy. Como é que tá o Gabriel? Descanso 51%, acho que dá tempo. Acho que dá tempo de ir buscar. Vamos lá. Vamos buscar essas refeições, que acho que elas vão garantir a sobrevivência nesse restante aí de inverno. Formar caravana. Gabriel, que tem o melhor isolamento. Escolha a rota. Pode ser aqui. Eu sempre ponho o contrário de onde tá o item. Gabriel. Carrega. E ele consegue levar tudo. Aqui agora é só... Não! Ah, ele volta... Ainda bem. Ele vai soltar os itens dentro do estoque. Ele não solta no chão. E aqui eu tenho que colocar também pedaços. Os pedaços podem vir pra cá, sim. Pedaço de aço. Aí. Agora eu tô sossegado de comida, hein? Agora deu bom. A Eliane metendo bronca na pesquisa. Ah, o Gabriel vai segurar a vela mesmo. Ah, o Gabriel vai segurar a vela mesmo. É perigoso demais fazer de madeira. É perigoso demais fazer de madeira. Não vale a pena, não. Vamos lá. Mobília. Cama de casal. De madeira. E o Gabriel ainda vai ter que construir a cama dos caras. Tá de brincadeira mesmo. E a temperatura tá baixa aqui. Não adianta nada ligar isso aqui. Eu teria que fazer mais um aquecedor. Porque não tá aguentando. A temperatura lá fora tá menos 90. Deixa eu mudar aqui o dono. A Eliane. E aí os dois dormem juntos agora. Posso desinstalar essa cama. E desinstalar isso aqui. Melhor que desconstruir. Aí, boa. E o Kwon vai dormir aqui automaticamente. Na hora de dormir eles vão... Vão ir dormir juntos. O Gabriel não era pra estar pesquisando mais, né? Quanto fica a minha bancada... Ah... E eu ainda tô no Inverno Vulcânico. É verdade. Questa disponível. Ibexes Calmo. Vamos ver essa missão? Constantina Usnos. Uma baronesa do Império do Êxodo. Está fazendo uma solicitação. Ela quer que você cuide de 15 Ibex por 13 dias. Ok. Eu aceito, sim. Eu aceito. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Pode ser com a Erlene. Não. É, pode ser com a Erlene. Vou cuidar. Manda. Vem pra casa. Vem, bichinhos. Isso. Agora. Vou passar a faca nesses bichos tudo, mano. Passar a faca nesses bichos tudo. Deixa eu colocar eles aqui dentro pra área 1. Que aí eles não ficam... Eu quero é comida, mano. Quando eles acordarem vai ser uma sessão de esquartejamento. Isso. O convidado morreu. Acabou não. Tem mais. Deixa eu ligar isso aqui de novo pra liberar essa área. Eu tenho 75 de aço só. Mas tem umas escórias pra trabalhar. Vou ter Mia. Que vai cair aí, Kwon. Acho que eu preciso... Peraí. Eu preciso fazer o seguinte. Isso é a cama, né? Vou instalar ela aqui de novo. Onde tá essa cápsula de escape? Tony. Pedaço de aço. Tá longe? Mano, nesse frio aqui, deixa lá. Deixa lá. Cadê os bichos? Quando eu matei um, os outros foram embora? Ou eu matei tudo já e não vi? Cadê? Carne. 127. Ih, os outros foram embora. Nem percebi, mano. Nem percebi que os outros foram embora. E aqui eu vou colocar a cama médica. Aí. Pronto. Ok. Ah, mano. As missões são isso aí. Vai vir as missões pra cuidar de bicho. Eu vou cuidar do meu jeito. Ok, beleza. Vamos aproveitar pra finalizar esse episódio por aqui. Deu meio que bom esse episódio aqui, né? Eu consegui isolar o perímetro aqui. Então, se vier invasão, eu tenho esse lado aqui pra me precaver. Mas talvez as minhas torretas estejam um pouco perto de mais uma da outra. Tá meio perigoso. Mas tá bom. Por enquanto vamos deixar assim. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.